Vamos lá! É justão dos fortes, vai! Mister Pulou! Serafina! Rainha das confundas! Joga comigo, mando gelar! Tales Boy DJ, suponente Essa mana só gosta de trino Essa moça gosta de apudado Essa mana só gosta de trino Essa moça gosta de apudado E você que é foda? E você que gosta do seu E você que gosta do seu Gosta do seu, gosta do seu Então miga bola mais! Miga bola mais! Miga bola mais! Então miga bola mais! Vem! 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 Sou rainha das confusas Chego no boda, sou destruço Sai daqui, teu confuso Mister Pulou! Serafina! Isso é pra acabar com os abusos Essa mana só gosta de trino Essa moça gosta de apudado Essa mana só gosta de trino Essa moça gosta de apudado E você que gosta do seu E você que gosta do seu Gosta do seu, gosta do seu Então miga bola mais! Miga bola mais! Miga bola mais! Então miga bola mais! Vem! 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 Mãe baixa versa! Mãe reite cara! Chacrinha! Mãe reite vai! Pôr! Mãe reite vai! Essa mana só gosta de estilo, essa moça gosta de apudaro E você que gosta do seu, e você que gosta do seu, gosta do seu, gosta do seu Então miga bala magia, miga bala magia, miga bala magia Então miga bala magia, miga bala magia, miga bala magia Essa foi E você que gosta do seu, gosta do seu, gosta do seu